Bobó de camarão fácil 3 xícaras chá de mandioca cozida e amassada 4 xícaras chá de água morna 2 cubos de caldo de legumes 3 colheres sopa de azeite 3 dentes de alho picados 4 xícaras chá de camarão limpo Sal e pimenta do reino a gosto 1 cebola picada 2 tomates sem pele e sem sementes picados 1 pimentão verde picado 1 xícara chá de leite de cocô Pimenta vermelha para decorar Coentro picado para polvilhar Arroz branco para acompanhar Modo de preparo No liquidificador, bata a mandioca, a água e o caldo de legumes até ficar homogênio Reserve Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e frite o alho por 1 minuto ou até murchar Adicione o camarão e refogue por 3 minutos Retire do fogo, tempere com sal e pimenta e reserve Em uma panela, em fogo médio, refogue a cebola por 3 minutos ou até murchar Adicione o tomate e o pimentão e refogue por 5 minutos Acrescente o creme batido no liquidificador, o leite de cocô e cozinhe por 5 minutos ou até ficar homogênio Retire do fogo, junte o camarão e tempere com sal, decore com pimenta vermelha e polvilhe com coentro Sirva acompanhado de arroz branco Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!